Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. O documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, da HBO Max, já é um sucesso. Hoje a gente vai falar o que nós achamos depois de ter assistido todo o programa. Fala gente linda do meu coração, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve aqui agora, se você não está inscrito, verifica se você continua inscrito, verifica se você está com o sininho pintadinho para receber as notificações do nosso canal, afinal, pelo menos uma vez por semana, sábado às 18h, temos um vídeo novo e pode ser que a gente consiga produzir algum vídeo extra fora das nossas lives. Então, estando com o sininho, você consegue saber de tudo. E segue a gente nas nossas redes sociais, é sempre dois faladores, Instagram, Twitter, Facebook, nós estamos no Spotify também, estamos tudo quanto é parte. E comenta aqui com a gente, já assistiu o documentário, não assistiu, você estava vivo naquela época ou não, se isso impactou você na época, o que você achou, onde você estava no momento que você descobriu do caso, enfim. A gente tem um vídeo aqui já, né, sobre os dois primeiros episódios, o nosso vídeo de primeiras impressões. E então a gente vai tentar focar mais agora nos três últimos episódios e de repente vai lembrar alguma coisa, fazer um apanhadão geral. Mas o terceiro episódio vai começar justamente quando a Glória Pérez resolve entrar de vez na investigação do que aconteceu com a filha dela, né. E aí o terceiro episódio claramente é sobre a Glória Pérez, eles vão abordar outras situações de mães que passaram por situações também de terem perdido os filhos, ou de uma maneira misteriosa, ou através de um crime hediondo. E vai falar de toda a luta dela para tentar desvendar o que realmente aconteceu com a Daniela e até mesmo mudar a lei porque ela entendia, e com razão, de que a lei para esses casos de assassinato no Brasil na época era uma lei muito branda. Você vai ter, então, acho que o nome até dos episódios que é Mãe Investigadora, você então vai ter os detalhes da própria Glória contando como é que ela participou de tudo isso, porque, bem que para a polícia, no segundo episódio já fica meio claro de que eu já sei quem matou, eu já sei mais ou menos o que aconteceu, já estou com o cara preso, não preciso de mais nada. Só que a Glória quer entender, ela quer entender tudo o que aconteceu com a filha dela, até porque, realmente, as circunstâncias, quem se interessa, por exemplo, para essa área de investigação criminal, você vai ver que não tinha sangue no local, você não vai encontrar sangue nos carros, você tem uma série de componentes que ficam misteriosos e a Glória quer entender. E ela começa a receber telefonemas anônimos falando, olha, a primeira coisa que até começa a instigar ela é um telefonema que fala, você quer saber o que aconteceu com a sua filha, você vai ali no posto de gasolina do lado da Taycan que você vai descobrir. Ela não vai, mas ela pede que um amigo vá, então muitos amigos participaram com ela dessa investigação e eles começam a descobrir... É, depois ela até vai, né? É, isso. Os amigos começam a sair, mas depois ela mesmo resolve ir. E eu imagino que você vê também no documentário o quanto que, às vezes, a questão social e a questão policial se encontram de uma forma muito dramática. E conflituosa. Exatamente. E como é que para as pessoas que trabalhavam no posto de gasolina, é complicado ser uma testemunha, por exemplo. Eles não fizeram nada de errado. Bom, eu me questiono por que eles não ligaram, porque se eles testemunharam alguma coisa, eles poderiam ter ligado para a polícia e ter dito, no mínimo, olha, eu vi uma coisa esquisita. Eles se omitiram, né? É. Eu vi uma coisa esquisita e ter comunicado. Mas não é exatamente um crime. Até porque eles não estão ali numa posição de garantidor, porque dentro do direito, a omissão de socorro, ela ocorre sempre que você é um garantidor. E a gente entende até porque as pessoas podem se sentir, por vários motivos, com medo de até mesmo procurar a polícia ou ir atrás, porque eles não foram atrás e tal. E sem contar que mesmo eles não tendo feito nada, eles foram liberados. Então, assim, o garantidor é, por exemplo, um médico, se estivesse na cena, autoridade policial, um salva-vida, um socorrista, um pai e uma mãe também estão em uma posição de garantidor. Então, você tem algumas pessoas dentro do direito que não podem se omitir. E se omitindo, elas respondem por uma situação de socorro. Eles não respondem por causa dessa questão. Mas aí, eles, então, você vai ter todo esse drama inicial dela buscando essas respostas. A gente não vai contar muito detalhe, precisamente, deixar você correr atrás para ir assistir o documentário, porque vale muito a pena. É muito pesado. Hoje eu achei mais pesado do que os dois primeiros episódios. Ah, eu acho que é tudo muito pesado. É porque são três episódios e aí parece que é mais pesado. É, não sei, eu achei esse episódio mais pesado. E o caso da mãe da criança lá, que foi um caso que aconteceu na época também. E, ao mesmo tempo, também, você vê essa comoção, que é, infelizmente, muito comum, da solidariedade das vítimas ou da família das vítimas. Então, é muito comum que as famílias das vítimas se reúnam, porque ninguém sabe da dor de uma mãe do que a outra mãe que também está com a mesma dor. Então, elas acabaram se unindo, mas, principalmente, porque a Glória percebe que, quando ela vai perguntar quanto tempo eles vão ficar presos, ela descobre, então, que o Código Penal, você vai ter a pena máxima de 20 anos. Mas que o juiz nunca coloca 20, porque aí, automaticamente, o réu já pode recorrer. Porque eles são privados, eles têm bons antecedentes, ele confessou, ele tem várias atenuantes. Dentro do Código Penal, existe uma coisa chamada cálculo da pena, em que você vai, é dosimetria da pena, na verdade, o nome que a gente fala, e você tem que verificar várias questões, e aí você tem uma questão matemática mesmo, olha, tal coisa diminui dois terços, tal coisa aumenta um terço, tal coisa aumenta... Então, você tem várias questões, vários percentuais e frações dentro da lei que vão dizer para você como você aumenta e você diminui. E ela, então, descobre que mesmo se eles fossem condenados, eles ficariam pouco tempo presos, e porque eles teriam a possibilidade da progressão da pena, que é uma outra questão ainda. Além de eles terem uma pena mais reduzida, normalmente, vou falar uma coisa assim, uma média assim, que é muito comum, a gente do direito já sabe disso. Quem mata, com bons antecedentes, e é o primeiro crime que cometeu, né? 15 anos é a média de tempo que você fica preto, que você ganha de pena de pena. Mas isso hoje, não na época lá. Não, sempre, até hoje. 15 anos é a sentença, tá? Só que você vai ficar 15 anos preso? Não. E aí você vai ter a questão da questão da progressão. E é nisso que ela descobriu que eles podiam sair em um sexto. Eles podiam cumprir um sexto. Ou seja, no dia que eles levaram 5 anos para ser julgados, no dia que eles foram julgados, eles já podiam sair pela porta da frente. E ela ficou chocada. Claro, todo mundo, quando descobre isso, fica um pouco chocado. Até o aluno do direito fica chocado. E estava se fazendo uma lei de crimes hediondos porque havia realmente um grande número de sequestros no Brasil. Muito. E muitos sequestros onde você tinha não apenas a questão patrimonial, mas também o assassinato. Então, estava sendo feita a lei de crimes hediondos, mas ela tinha uma característica muito patrimonial ligada a essas questões dos crimes de latrocínio e de sequestro. E não incluía o homicídio. Então, a Glória e outras mães da época começam uma campanha para buscar as assinaturas para alterar esse projeto de lei. Fazer um projeto de lei paralelo. Existe um projeto de lei que é o Projeto de Iniciativa Popular, que foi até esse caso. Tem que ter pelo menos um milhão de assinaturas espalhadas por todo o Brasil. Onde essas pessoas, que são pessoas comuns como eu e você, que assinam concordando, isso é levado à Câmara dos Deputados e vai ser feita toda a tramitação do projeto para ver se ele vai ser aprovado ou não. E no seriado conta como é que foi feita, que também não foi fácil. Nada para ela foi fácil. Foi bem difícil ela conseguir fazer essa aprovação e ela hoje é responsável, junto com essas mães, pela alteração da lei de crimes hediondos, que exatamente inclui o homicídio dentro dessa característica, fazendo com que a pessoa não saia mais em um cesto. A progressão de pena seja mais difícil. E a pessoa, então, cumpra mais tempo em regime fechado, sem poder sair logo e poder ficar presa. Mas tudo foi muito bizarro na vida da Glória Pérez, depois que isso acontece, né? Porque ela contando de que semanalmente a família era chamada no cemitério porque alguém fazia alguma coisa na cova da Daniela. Na lápide. Mas a gente fazia uma lápide porque eles tentavam chegar mesmo no corpo dela. Então, toda semana o cemitério ligava. Ela conta um caso que, em determinado ano novo, na virada para o ano 2000, eles tiveram que praticamente esconder o caixão da Daniela, porque eles receberam uma informação dizendo o dia e a hora que iam sequestrar o corpo da Daniela. Isso, em 2000, isso na verdade era do ano 2000. O caso não é sequestrar, é... Roubar. Roubar. O caso é... É, seria... Acho que seria um furto, não seria um... Iam catar o corpo da garota. É, porque seria um furto com... Se alguém estivesse vendo, não sei o que eles fariam, mas seria um furto. Corrompimento de obstáculo, furto qualificado. E aí eles teriam que... Eles tiveram que esconder, né? Para a família tentar passar o... Interessante que o documentário lá não deixa claro para onde o corpo foi. Porque no final, assim, todo... Como ela fala, ela fala... Foi para onde? Ela fala que passou na... Ela pegou o ossar. No cofre da Santa Casa. Não, passou lá, mas depois foi para onde? Ela pegou os ossos, porque todo mundo... Infelizmente, assim, eu sei que é uma coisa dramática, nem todo mundo viveu. Quando você... Depois de um certo tempo, você retira os ossos de onde a pessoa foi enterrada, e ele vai para um ossário, e ele vai, de repente, para uma urna. Que é uma caixa, ou um receptáculo, onde você vai colocar os ossos da pessoa. É uma coisa menor do que um caixão. E aí você abre espaço naquele mesmo jazigo para enterrar outras pessoas da família e tal. Porque muitas vezes você compra um jazigo perpétuo, né? E aí a Glória acabou tendo que levar os ossos da Daniela. Ela conta, então, uma cena muito dramática sobre isso, e depois ela leva para algum lugar. Ela não deixa claro. Ela pode estar no ossário, acho muito possível. Ela pode até ter cremado. Às vezes a gente pode fazer isso, cremar os ossos. E aí, no episódio seguinte, eles vão realmente dar mais foco no Guilherme de Pádua. E no julgamento. O julgamento é o último, né? Mas o penúltimo, eles vão falar mesmo do Guilherme de Pádua... Eita, quase não sei. Guilherme de Pádua e da Paula... Tomás. Tomás, tentando contar um pouco da origem deles. E aí você percebe que a vida do Guilherme sempre foi uma vida envolvida, segundo o documentário, né? Sempre envolvida em confusão. Tem uma pessoa que fala que onde tinha confusão, o Guilherme estava envolvido, o nome dele de alguma maneira aparecia. E assim, situações bem bizarras que tu percebe que a pessoa estava criando conflito, que a pessoa estava criando... Como ele é um cara alpinista, sem dúvida. Ele vem de uma vida muito pobre, vem de uma vida sem... Ninguém deu muito acesso pra ele, mas ele consegue cavar. Eu tenho a sensação de que ele tinha esse desespero de cavar com as próprias mãos um espaço pra ele. E ele vai, então... Consegue uma figuração dentro do espetáculo Blue Jeans, que na época estava estourando. Tinha os maiores gatos da televisão da época, né? Então, era um espetáculo... Até que o teatro era um pouco intimista, era bem próximo. Então, era filas e filas e filas. Eu lembro que minha mãe foi. Ela demorou um tempo pra conseguir comprar esse ingresso. Foi uma loucura. Eu não sei quem foi comprar. Então, deu uma série de coisas que foram dramáticas nisso. E ele conseguiu uma pontinha. Ele era... Tinha uma parte de um musical, né? Então, ele era um dos cantores secundários, né? Era o coro, né? É. Todo musical tem os protagonistas e tem o coro. O coro... Canta, às vezes pode tomar fala ou não. E às vezes o coro também pode mudar até de papel. Porque às vezes faltou um, faltou outro. Ele até subia. E ele já não estava satisfeito sendo o coro. As pessoas que participaram do espetáculo contam as confusões que ele fez. Tudo que ele fez, você fala. Cara, esse cara aí... Enfim. É complicado. E aí ele dá uma sorte. Porque, na verdade, o papel que ele faz no Beira tinha sido escrito para o Alexandre Frota. O Alexandre Frota não foi liberado pelo diretor de outra novela. E aí eles, com pressa, precisando de alguém para colocar no papel, cabelo preto, galã, porte atlético. Era o Guilherme de Pádua e ele estava na lista de registros de atores. Você pensa que eles têm um rosto forte. Tanto o Alexandre Frota, a sobrancelha, o cabelo preto, a cor da pele. Só que ele é mais baixo, o Guilherme. E aí ele acaba ganhando o papel. Tem até uma pergunta que o Jô faz para a Glória. O que eu acho que faz um contraponto até estético com o Fábio Assumpção, que era o outro galã que fazia um triângulo. Acabava sendo um triângulo, né? Acabava fazendo até um contraponto estético. Porque outro muito branquinho, o ourinho, o outro moreno, e ela ali no meio dos dois. E aí o Jô até pergunta para a Glória se não tinha que ter um controle melhor das pessoas que acabam atuando nas novelas. Agora ele chegou pelo teatro. Ele tinha o nome dele registrado no registro de atores. Não era qualquer teatro, não. Era uma das maiores. E aí ela fala, como que eu vou saber que o cara vai fazer isso? Não tem como a gente saber. Ele chegou recomendado dentro do grupo de atores da Globo. Aí o Jô, é, eu falei besteira mesmo. Minha pergunta foi idiota. E segue. A Paula, a gente tem pouca informação sobre a Paula, né? Até porque ela não era atriz, ela não era conhecida. As informações, a gente, que ela era uma fã encegueirada. Sim, mas assim, da vida, o que ela fazia a gente não... Eu acho que ela é adolescente. Ela é... Eu nunca entendi, ela era adolescente. Para adolescente, ela... Mas a gente não sabe direito de onde ela vem. Fala assim, brevemente, sobre a família dela. A família dela deve ter alguma coisa de grana, porque o documentário fala que a família pagou os advogados mais caros, que a família continuou pagando luxo para ela, porque assim, dentro de um sistema carcerário... Não, mesmo assim, dentro do sistema carcerário, é... A grana também importa o teu status lá dentro. Então, eles também pagavam os luxos dela lá durante todo o tempo. E assim, para uma família pobre manter um processo que durou cinco anos, pagando de maneira de advogados, não é para toda a família dela, não é muito pobrinha, não. E você não ouve, fala muito, você não vê a cara... Eu acho que a mãe aparece em algum momento no primeiro episódio. Eu não lembro de ter visto, não. Acho, não lembro. Mas se fala, sempre se fala muito brevemente sobre a família dela, assim, não é um assunto que... Até do Guilherme também. E nem do primeiro filho que eles tiveram. É. Não falam da criança. Não que faz sentido também, né? Não é porque os pais fizeram o que fizeram que vai expor a criança. Mas tem isso, né? Que fala que ela ficava seguindo, seguindo, entre aspas, mas ficava acompanhando ele, fazendo tudo que ele fazia. Parece que já tinha ali, não sei se eles já estavam juntos, mas tinha uma relação ali um tanto quanto complicada. E aí o terceiro episódio, sim, é o episódio do julgamento, né? Que aí a gente vai acompanhar, inclusive, áudios de alguns momentos do julgamento, as falas do promotor, fala do juiz, fala do advogado de defesa. E o interessante é falar que o Paulo Ramalho teve uma grande participação, durante esse processo, ele deu uma tumultuada boa nesse processo. Porque... Que era o advogado de defesa do Guilherme. É, o defensor público. Porque o Guilherme começa o processo com o mesmo advogado, defendendo os dois, e é muito comum depois haver até mesmo a separação de processo, que às vezes é melhor, uma estratégia processual melhor de você separar, não julgar os dois juntos. E aí houve uma briga, uma ruptura entre eles, e acaba que o Guilherme vai pra defensoria pública, você vê que ele não tinha a ilha na embeira, e ela fica com os melhores advogados. E num outro julgamento. E o Guilherme, então, vai ser o primeiro a ser julgado, e ele vai estar com o Paulo Ramalho. Se você procurar alguma coisa sobre o Paulo, o Paulo era um defensor público muito polêmico da época, eu cheguei a conhecê-lo, cheguei a assistir algumas palestras, cheguei a visitar um gabinete dele, que eu tinha um professor que era muito amigo dele, nos levou lá pra conhecê-lo. Ele gostava muito de se gabar do que ele tinha feito, do que ele tinha conseguido, porque ele sabia que era um tipo de defesa que não tinha muito o que fazer. Era um real confesso, numa situação absurda, cheio de testemunhas, não tinha muito o que fazer ali, mas ele realmente conseguiu dar uma boa tumultuada, ir adiar o processo, e ao mesmo tempo trazer a mídia pra si. Porque nesse período, os defensores públicos, agora não mais, eles podiam advogar também. Também tinha um escritório de advocacia, que deu uma crise absurda nesse período, e a defensoria pública também. Ele trabalhava nas duas. E assim, o processo como um todo, embora você veja um crime, onde a gente conhece a autoria, onde você tem uma série de testemunhas, com uma mídia enorme em cima, cinco anos pra receber o julgamento. E aí tem alguns pontos que a gente pode até ressaltar um pouco. Por exemplo, todo mundo fala que foi tesoura, até hoje existe a história de que foi tesoura, mas a perícia comprovou que não foi tesoura, foi realmente um punhal, e esse punhal nunca foi localizado. As pessoas falam muito de que foi um ritual satânico, mas não há uma comprovação de que foi um ritual satânico em si. O promotor até fala que tem muito característico de ritual, pelo jeito que eles conduziram as coisas, mas que não necessariamente era um ritual satânico em si, mas um ritual deles dois. Tem até o caso de que teria uma imagem que eles ficavam carregando pra cima e pra baixo, mas não se comprovou essa característica de satanismo, que é um relacionamento muito tóxico, e eles tinham uma forma de viver esse relacionamento muito estranho. Então ele tinha tatuado o nome dela no pênis, ela tinha o nome dele tatuado na virilha, eles tinham alguns pactos, por isso inclusive o nome... Isso foi algumas semanas antes inclusive dessa tatuagem. É, isso. Então você tem várias discussões, conversas sobre a forma de ser desse relacionamento deles. Ela é uma menina muito nova, eu acho que ela não deve ter uma cabeça muito legal, mas ao mesmo tempo ela era muito nova, e ele era mais velho, era um pouco mais velho, não muito, mas era um pouco mais velho. Não, não estou justificando não, estou falando só que assim, ela parece uma adolescente destrambelhada sem limites, mimada, achando que o mundo está aos pés dela, ela tem essa característica. E ao mesmo tempo, vê na Daniela uma algoz, uma inimiga. E aí o Guilherme de Padua fica dizendo que não teve nada com ela, aí depois diz que teve, aí depois não fala mais no assunto, então o Guilherme de Padua também ficava sempre alimentando essa situação de que de repente eles estariam traindo a Daniela e eles estariam traindo a Paula, e aí a Paula teria feito isso também por ciúme. Essa é uma aversão. E eles, inclusive, assim, eles tinham essa coisa muito forte desse relacionamento doentio deles, que a Paula não conseguia ver as cenas dele com a Daniela, ela tinha, falava para as pessoas, ela no presídio, ela falou que ela tinha ódio da Daniela, não gostava dela, e ao mesmo tempo elas achavam que a Daniela estava prejudicando ele. Por quê? Como ele havia conseguido rapidamente crescer, então você imagina, você veio do Leopardo, que é um espetáculo que tinha aqui no Rio de Janeiro, num teatro, com uma... como é que eu vou dizer? Tinha uma fama... Isso que eu ia falar, tinha uma fama de ser muito alternativo. Isso, e aí você tinha uma... que era meio que assim, cult, porno cult, ele virou meio que um espetáculo porno cult. E ele até foi levado para outros... Erótico. Erótico. Foi levado até para outros teatros também. Esse espetáculo durou muito tempo. Ah, tem eles na Hebe, tem eles no Jossa, no Minvalo. Então ele sai disso, consegue uma vaga no Blue Jeans, depois ele consegue ir para a Globo, então você vê que ele dá uma escalada rápida. E já estava, já, todo mundo sabia que no final a Daniela não ia terminar com o personagem dele. Mas ele achava que a novela, como é uma obra aberta, ia mudar o final. Mas aí ele achava que não ia terminar com o Bira, e aí por causa do sucesso que começou a fazer, ele tinha certeza que a Glória Pérez ia mudar o final da novela. Quando ele percebeu que isso não ia acontecer, e aí coincidentemente foi uma semana que eles não gravaram tanto, isso bateu um alerta nele, um alarme nele de que a Daniela de alguma maneira estaria prejudicando a carreira dele, não queria o crescimento dele, teria falado alguma coisa para a mãe. E aí é quando a coisa realmente é degringola de vez, porque os primeiros episódios mostram que ele já não tinha um comportamento tão bacana assim em relação à Daniela. E até os colegas atores. Sim, mas quando chega nesse momento aí é que ele se desespera, vamos dizer assim, e aí acaba acontecendo o crime todo, né? E eu não sei até se, por exemplo, a Daniela morrendo e ninguém sabendo do que aconteceu, porque assim, o... que na época, gente, a gente está numa época, o Seriano fala disso, uma época onde você não tinha tanta câmera, você não tinha celular, você não tinha muitos recursos que você tem hoje. Então você imagina só, ela morreu ali, ninguém viu, ninguém sabe, não sei nem quanto tempo ia demorar para acharem o corpo dela, talvez nem nunca tivessem achado, e depois tentar entender o que foi que aconteceu. Eles tentaram forjar que tivesse sido o assassinato de um fã louco, alguma coisa nesse sentido, mas não dava para colar aquilo ali, não, porque... Eles deixaram muita... Muita brecha. Muita brecha, assim. Você vê que eles premeditaram o que queriam fazer, mas não premeditaram como fazer. Então eles deixaram ponta solta a torta de... Claro que o caso teve muita sorte do senhor passar ali, voltando para o condomínio dele, ver os dois carros e gravar a placa, inclusive é ele que identifica a Paula, quando ela aparece no jornal, mas eles deixaram muitas brechas, eles deixaram muitas pistas soltas, que eu tenho para mim que fatalmente, quando achassem o corpo da Daniela, as coisas vão começar a acontecer de um jeito que... Eu também acho que eles pegaram a Daniela para matar. Infelizmente, assim, eu não consigo pensar em você, primeiro, adulterar a tua placa para encontrar com a tua colega de trabalho. Dar um burro nela. Criar, não, primeiro você ficar ali emboscando ela no posto de gasolina, que era uma passagem, era meio que um caminho para ela. ele fica parado lá, ela para o carro para abastecer, abastece o carro, depois ele a intercepta, teria dado um soco nela e colocado lá no carro, desacordado dela, inclusive, por isso que ela foi encontrada com o maxilar fora do lugar. Não, ele chega até fora do lugar, está solto. É uma coisa até que o Galzola comenta nos primeiros episódios, que o maxilar dela está solto fora do lugar. e ela está desacordada. Colocam ela dentro do Santana, a Paula, então, dirigiria o carro, né, e o Guilherme dirigiria o escorte e eles sairiam lá do posto e o crime aconteceria dentro do carro e eles só teriam usado aquele local de, aquele matagal para desovar o corpo dela. e aí eu penso em, tipo, você não vai dar um soco na protagonista da novela, cuja mãe é autora da novela e vai levar ela para o hospital. Entendeu? Já havia um planejamento, eu não sei se ele já tinha uma ideia de como é que seria, o que faria ou como seria, mas que eu acho que eles tinham alguma fantasia nesse sentido de fazer esse assassinato e era aquele dia, a novela estava acabando, as cenas dele estavam acabando e ele, então, era uma chance que você imagina como é que o personagem, quantas entrevistas ele ia dar para falar do sofrimento de ter perdido Daniela no programa, da novela, enfim. E nada dá certo porque você tem os frentistas e também o advogado que passou lá e viu a... E eu acho também que ele não esperava que a Glória fosse ser tão insistente, né? Gente, vocês vão ver no documentário como a Glória inclusive se expôs, porque como uma autora de novela a pessoa que estava super na mídia ela não teve medo de se expor de lugares onde a maioria de nós teríamos medo de ir, de frequentar, de bater de porta em porta e ela fez esse trabalho para tentar entender e levar a justiça à filha embora que porque eu acho que era mais do que simplesmente porque ela viu que havia uma tentativa de manchar a Daniela então ela queria contar a história real do que aconteceu e aí ao contar a história do que realmente aconteceu ela queria desmanchar essa versão e por isso que eu acho que era tão importante ela ter todos esses fatos porque o Guilherme continuou mesmo anos seguindo tentando jogar assim ele não falava mas dava a entender, né? Hoje em dia mesmo saiu o documentário e ele está dando entrevista dizendo que tinha que escutar os dois lados dizendo que não está sendo pelo menos a chamada da entrevista ah, não foi bem entrevista ele só alguém procurou ele eu fiz um vídeo no canal dele e ele falou enfim então não foi entrevista foi no canal dele ele falou que o documentário não está sendo imparcial bom, peraí gente o documentário ali não está que não seja imparcial não o documentário está relatando o fato como aconteceu a versão que você acredita que foi e a versão que foi contada nos tribunais e na qual ele foi condenado então assim isso mesmo depois de tanto tempo depois de tanto tempo ainda existem fofocas envolvendo o nome dela existem fofocas dizendo que na verdade era um caso era uma fé e não acharam a aliança dela e não acharam o dinheiro ninguém sabe onde foi parar eles até param de falar isso depois do documentário uma mecha do cabelo dela foi cortado ninguém localizou isso eles também saem dali da cena e levariam o carro levaram o carro para lavar então eles podem ter descartado isso junto com a arma do crime uma das coisas mais bizarras para a gente já encerrar o vídeo é quando eu não lembro se a subinha é prima da Daniel retira a roupa que eles receberam até falar que era a prima mas que eles estavam mexendo e ela pega a blusa e tu vê a blusa toda furada isso é muito bizarro isso é muito perturbador mas o documentário apesar de ser muito pesado ele é muito bem feito ele é respeitador é muito bizarro tu ver as imagens dela no caixão as fotos dela mas mesmo assim o documentário é muito muito respeitador você claramente vê que teve uma parceria entre eles e a Glória Pérez que é quem acaba conduzindo mesmo o documentário e é isso é muito ético também eu acho que com a memória de todo mundo com a memória da Daniela e o respeito também como eu falei aos que de alguma forma se envolveram mas que não tinham nada a ver como o próprio filho a família da Paula você vê que há uma não há um não é uma coisa assim que é sensacionalista eles não ficam querendo recondenar quem não tem nada a ver com o assunto que de alguma maneira foi ligado na época é agora muita gente chegou aqui no canal por causa do primeiro vídeo obrigada gente valeu mesmo sejam todos bem vindos espero que vocês estejam gostando se você não se inscreveu ainda né não deixa de se inscrever procura os nossos outros conteúdos essa semana teve vídeo todo dia na terça não teve vídeo porque teve live então está tendo conteúdo todo dia vai ter conteúdo no sábado escreve aqui nos comentários o que você achou do documentário pode dar sugestão para a gente vira e mexe a galera que já nos acompanha dá uma sugestão e a gente tenta fazer o que eles pedem produzir um conteúdo relacionado que eles pedem e é isso né é isso gente obrigada por vocês chegarem até aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau valeu até a próxima a Daniela Pérez tem 22 anos a Yasmin de corpo e alma está arrasando corações você estava do lado da tua mãe quando ela foi expulsar o meu pai da casa dele mas eu falei para ela não fazer nada a vida parecia assim uma estrada linda aberta a gente só via coisas boas no horizonte e de repente tudo isso explodiu foi sugado